E aí pessoal, tudo bem? Eu vim dar uma saída aqui hoje de tarde pra vir ao shopping aqui, resolver uns P.O.s Vou mostrar um pouco da minha rotina aqui no shopping hoje Tá, eu vou dar uma filmada lá dentro e tal Tô aqui no Buriti Shop, aqui pra quem mora aqui na Aparecida de Goiânia e região conhece muito esse shopping